Olá, está na companhia do programa da TV Surdo, o seu programa predileto. Veja os destaques. Pessoas com deficiência enaltecem sua inclusão na Conferência Internacional sobre Financiamento na Saúde. Município da Beira, preocupado com a pesca em valas de drenagem. Sabia que o Estádio Nacional do Zimpeto tem elevador para pessoas com deficiência? Pois é, são muitos os motivos para estar conosco nos próximos 30 minutos e acompanhar estas e outras notícias. Associações de pessoas com deficiência enaltecem a sua inclusão na Conferência Internacional sobre Financiamento na Saúde. O evento decorreu em Maputo e analisou as alternativas para o financiamento e gestão de recursos públicos para o setor de saúde em Moçambique. Associações de pessoas com deficiência enalteceram a sua inclusão na Conferência Internacional que discutiu as alternativas de financiamento no setor de saúde. Elas consideram que este é um passo significativo para a inclusão social efetiva. Este evento significa muito para as pessoas com deficiência. Como sabemos, são as pessoas que são mais vulneráveis, mais discriminadas, que vivem em situação de pobreza no nosso país. Estão a ouvir, talvez pela primeira vez, os problemas das pessoas com deficiência. Para que este país possa planificar e resolver os nossos problemas, é preciso que envolvam as pessoas com deficiência. E foram identificadas algumas atividades, que é formar profissionais de saúde na língua de sinais, que é colocar estes profissionais nas unidades sanitárias e colocar sempre um intérprete, sempre que o Ministério da Saúde estiver a comunicar. Na ocasião, o Ministério da Saúde comprometeu-se a garantir acesso a serviços de saúde a todas as pessoas, independentemente da sua condição física ou social. O princípio que o Ministério está procurar manter é saúde para todos. Que com a introdução desta nova estratégia de financiamento, não tenhamos pessoas que, por insuficiência de recursos financeiros, não tenham acesso à saúde. Na ocasião, associações de pessoas com deficiência apelaram o Ministério da Saúde a ser mais vigilante, em relação aos serviços prestados, sobretudo nas unidades sanitárias, que já trazem desvantagem ao país. E muitos estão a sair do país para procurar a saúde fora. África do Sul, Índia, China. Estão a perder dinheiro no nosso país. A Conferência Internacional sobre Financiamento no Setor da Saúde foi organizada pelo MASC, Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil. Estes são passos importantes rumo à inclusão efetiva. O município da Beira, em Sofala, está preocupado com a pesca em valas de drenagem naquela urbe. É que o pescado é comercializado nos mercados locais, o que contribui para a inclusão de doenças diarreicas. O Conselho Municipal da Beira está preocupado com a prática da pesca nas valas de drenagens naquele município, pois o peixe extraído é impróprio para o consumo. E o pescado é levado ao mercado. Isso para nós nos alarmou bastante, porque é uma das maneiras de criar mais problemas da diarreia na comunidade. Não pode ser assim. Tem que ser peixe de certo, ir pescar em um lugar certo para poder as pessoas comerem. Os munícipes reconhecem que este peixe é impróprio para o consumo e apelam à intervenção do Conselho Municipal da Beira para combater esta prática. Sou da opinião que o Conselho Municipal deve trabalhar com a população, no sentido de deixar esse hábito de pescar lá nas valas de drenagem, sabendo que aquela água não é muito boa e logo tem problema nos próprios peixes. O vereador para a saúde no município da Beira, Emiliano Matus, garantiu estar em curso campanhas de sensibilização às comunidades, sobretudo às que vivem ao longo das valas de drenagem, para incentivá-las a não comerem este pescado. Além disso, nós estamos andando de mercado em mercado, a alertar as pessoas que não consumam peixe vindo das valas de drenagem, que não consumam peixe vendido principalmente naqueles bazarinhos. Porque esse peixe está contaminado. As comunidades devem estar mais sensibilizadas sobre os riscos desta prática e a necessidade de combatê-las. A violência doméstica é uma prática que continua a preocupar as autoridades moçambicanas. Estima-se que 46% das mulheres moçambicanas com idade entre 15 e 49 anos já foi vítima de violência no país. Para reduzir estes números, o município da Beira tem trabalhado com o Centro de Atendimento a Vítimas de Violência Baseada no Gênero, a fim de sensibilizar as comunidades a denunciarem casos de violência. Em Moçambique, 46% em cada 100 mulheres dos 15 aos 49 anos de idade já sofreram qualquer tipo de violência. A província de Sofala faz parte desta estatística. Para reduzir estes números nesta parcela do país, o Conselho Municipal da Beira tem sensibilizado os munícipes daquela urbe a denunciar casos de violência, juntos de instituições competentes. Se temos uma vítima com deficiência, nós temos alguém que vem para fazer os gestos, explicar à vítima o que o enfermeiro ou a polícia está a dizer e também para transmitir para nós aquilo que a vítima está a comunicar. A Aurélia Zacarias, diretora do Centro Integrado de Atendimento a Vítimas de Violência Baseada no Gênero, revela existirem também casos de violência social. Falta de alimentação, abandono da parte da família, cárcere privado, então tem que ser mais esse tipo de violência social. O centro dispõe de alguns medicamentos em Braille para pessoas com deficiência visual. O centro integrado de atendimento às vítimas de violência baseada no Gênero foi inaugurado em 2012 e está sob gestão do Conselho Municipal da Beira. Com esta peça, vamos já uma pausa. Não saia daí. A TV Surda é o primeiro canal de televisão, inclusive de Moçambique. Iniciou as suas atividades em 2016, primeiro fazendo suas publicações numa plataforma online com o objetivo de partilhar informação para a comunidade de pessoas com deficiência. O trabalho da TV Surda está a eliminar, felizmente, este pensamento que as famílias tinham, que as pessoas com deficiência eram para serem escondidas. Os telespetadores dizem que o resultado é positivo, porque tem ajudado muito as pessoas com deficiência a terem acesso à informação. O reconhecimento e a importância da disponibilização de informação inclusiva foi notório, de tal forma que, em menos de um ano, seus programas começaram a ser exibidos em canais televisivos para alcançar maior número de pessoas com deficiência. Para a televisão de Moçambique, ter um memorando de entendimento com a TV Surda é assegurar, sobretudo, que a informação produzida por esta televisão seja massificada através de um órgão de informação cujos canais de difusão se estendem a todo o país. Porque pretendemos que a informação chegue de todos os lados, treinamos jovens surdos de outras partes do país para poderem também contar histórias das suas zonas de origem. Graças à tecnologia dos telemóveis, é com os correspondentes da TV Surdo que conhecemos na Pula, visitamos Climane e nos apaixonamos por Sofala. Mas a luta da TV Surdo não é apenas comunicação. Estamos focados em promover uma vida melhor para as pessoas com deficiência. Consencializar a sociedade em geral, que as pessoas com deficiência são pessoas normais, apenas requerem alguns toques especiais. Porque a luta não é só nossa, juntamos-nos às outras organizações para alcançar os mesmos objetivos. Nós temos a tarefa de sensibilizar, possibilizar, portanto, as comunidades e os governantes, como é que deve ser tratada a pessoa com deficiência. Mas nossos sonhos são maiores. Nossas ambições crescem a cada conquista. Por isso queremos ir mais longe. Queremos uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Nós somos a TV Surdo. Nossa história é longa. Foi graças ao programa para o fortalecimento da mídia que tudo se tornou realidade. Hoje, levamos informação para todos os moçambicanos de forma inclusiva. TV Surdo. Mídia inclusiva. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Estamos no segundo bloco do nosso programa. Para você, que só agora nos sintonizou, na primeira parte, falamos da inclusão de pessoas com deficiência na Conferência Internacional sobre Financiamento na Saúde. Noticiamos também a preocupação do Conselho Municipal da Beira em reduzir os casos de violência baseada no gênero. Agora, vamos falar um pouco da cultura, concretamente do teatro. Através do teatro, Moçambique e Alemanha juntaram-se para mostrar as semelhanças que podem existir entre os dois países, apesar da distância. Dois Mundos, Uma Naração. É uma peça teatral coproduzida pelo Mutomela Gou e um grupo teatral alemão. Através dos dilemas da mulher, estes agrupamentos teatrais procuraram evidenciar a proximidade que pode existir entre dois países geograficamente distantes, como Moçambique e Alemanha. A experiência é enorme porque, pronto, conforme vi, são duas realidades, dois países, duas línguas, duas realidades, que ao mesmo tempo chegamos à conclusão que afinal se fundem numa só. Porque a experiência da mulher, tanto aqui como na Europa, chega a ser a mesma coisa. A peça serviu para reanimar o espírito de combate à discriminação e desigualdade de gênero. Foi uma grande escola. para mostrar que temos que remover as barreiras da dita discriminação. Porque isso demonstrou que a discriminação não existe apenas entre nós, os africanos. A minha experiência é que somos todos seres humanos. Isto é que é importante. Nós não distinguimos a cor, a nacionalidade, questões socioculturais. Somos todos seres humanos. Temos os mesmos sentimentos, podemos amar, odiar. É muito bom saber que somos iguais. Com esta peça, os atores esperam contribuir para a mudança de mentalidade nos dois países. Porque nós, antes de fazermos esta peça, nós tivemos a conversar também com algumas mulheres alemães que foram contando algumas coisas que elas passaram nas relações homem-mulher. Devemos mudar a forma como seres humanos olham um ao outro. Talvez assim, comecemos a tratar um ao outro como iguais. Isto será muito gratificante. Além da Alemanha e Maputo, a peça é exibida em Nampula e na ilha de Moçambique. Os dilemas da mulher a serem usados para mostrar as semelhanças que podem existir entre os dois países. Os praticantes do desporto motorizado pedem às autoridades gestoras do desporto em Moçambique para flexibilizar a criação de uma federação desta modalidade. Eles dizem que uma federação vai ajudar a massificar o desporto motorizado no país. De anos de existência, o Motor Clube Taper apela aos órgãos gestores do desporto moçambicano a autorizar a criação de uma federação do desporto motorizado. Esta agremiação entende que uma federação pode dinamizar a prática desta modalidade desportiva. É uma forma de nós pressionarmos de forma pacífica o governo moçambicano a promover o aparecimento efetivo da nossa federação e é uma federação que representa de fato os grupos de desporto a nível nacional. Os fazedores do desporto motorizado na cidade da Beira aproveitaram a celebração dos 111 anos daquela urbe para manifestar a vontade de ver esta modalidade reconhecida. Nós queremos que a nossa federação seja conhecida ainda este ano. Em parceria com a Polícia de Trânsito, o Motor Clube da Beira tem sensibilizado os munícipes e automobilistas para o fim da insegurança rodoviária nas vias públicas. Nós temos essencialmente feito uma colaboração estreita com a Polícia de Trânsito para diminuir ou para mitigar estas coisas que disse, usarem as vias públicas para fazer desporto com todo o perigo inerente a esta atividade. Então nós, a nível da Polícia de Trânsito, o Motor Clube da Beira fazemos algumas campanhas de segurança e prevenção rodoviária que têm tido êxito. Mesmo a nível das escolas também temos feito. Vamos a mais um intervalo, até já! Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale. E já está! É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora! TV Surdo. Mídia inclusiva. As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contato com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Xipalapala. Um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Xipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Xipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários três passos. Primeiro passo, inserir a data de início e fim, duração do spot e o número de inserções. Segundo passo, escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo, inserir o nome do spot, a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Xipalapala, criando ligações. Estamos de volta ao seu programa favorito. No bloco passado, falamos da cooperação cultural Moçambique-Alemanha. Falamos também do pedido do Motor Clube da Beira para a criação de uma federação do desporto motorizado em Moçambique. Contrariamente ao que acontece em muitos campos do país, o Estádio Nacional do Zimpeto está preparado para acolher pessoas com deficiência. Veja como as pessoas com deficiência podem aceder a este recinto desportivo na rubrica Mais Vida. Olá, está no ar o seu espaço Mais Vida. Hoje nos encontramos no Estádio Nacional do Zimpeto e vamos conversar em relação à acessibilidade deste recinto desportivo. Para tal, vamos conversar com o gestor deste recinto, José Pereira. A quem agradeço e dizer o seguinte, este local, a construção em termos de acessibilidade, foi de respeitar as regras de construção para acomodar as pessoas com deficiência? Ou foram, são regras estabelecidas pela CAF e a FIFA? Por altura da elaboração do projeto de construção do Estádio Nacional do Zimpeto, foi tido em conta todo um conjunto de requisitos recomendados internacionalmente para poder transformar o Estádio Nacional do Zimpeto, de facto, numa infraestrutura esportiva que responda a todos os requisitos recomendados internacionalmente. Daí que o Estádio Nacional do Zimpeto, efetivamente, acomoda todos os aspectos relacionados com a acessibilidade da pessoa com deficiência, desde a possibilidade de ter as rampas de acesso, passando pelos locais de acomodação, assim como passando também pelas casas de banho. Elas têm condições apropriadas para acolher a pessoa com deficiência. Qual é o nível de satisfação das pessoas com deficiência que têm vindo aqui, se de alguma forma têm um registro? Bom, lamentavelmente não posso, de forma alguma, dizer com propriedade que a pessoa com deficiência está satisfeita ou não. Isto porque não temos, portanto, este levantamento, não temos dados registrados. O que posso dizer é que o Estádio Nacional do Zimpeto tem vindo a receber pessoas com deficiência, desde os locais da administração, do Fundo de Promoção Desportiva, passando mesmo para os espectadores que têm vindo aqui a acolher, portanto, assistir os eventos. Temos vindo a vê-los aqui. E para além dos próprios atletas que, particularmente do atletismo, têm utilizado o Estádio Nacional, particularmente em relação à pista de aquecimento, que está localizada ali em frente ao Centro de Saúde do Zimpeto. É um espaço anexo ao Estádio Nacional do Zimpeto, para aquecimento. E estes atletas têm utilizado aquele espaço para o seu treinamento. E no decreto número 53, barra 2008, de 30 de dezembro, no seu artigo número 5, diz que as rampas devem ser com uma largura mínima de 1,50 e uma inclinação de 6%. E no artigo número 14, diz que os balneários com casa de banho com WC têm que ser de 3,20 com 2,20 com barras de apoio. E nesta situação, senhor gestor, como é que podemos ver que tipo de situação, olhando para estes decretos, será que foi respeitado? Foi respeitado sim. Nós temos aqui as rampas que obedecem, portanto, os requisitos internacionais e, igualmente, respeitam, portanto, aquilo que é o dispositivo legal moçambicano. Refiro-me às rampas de acesso, refiro-me às condições de acessibilidade e de acomodação da pessoa com deficiência nas casas de banho, incluindo nos balneários. Os balneários são os locais onde, portanto, os atletas fazem uso para se mudarem, para se trocarem, tanto antes como depois da atividade desportiva. Também obedecem a este conjunto de requisitos. Isto para dizer que, efetivamente, ao se elaborar o projeto, ao se fazer a construção do Estádio Nacional dos Impedos, teve-se em conta todo um conjunto de requisitos legais para este efeito. Segundo o mesmo decreto, olhando para a área de estacionamento, está estabelecido que há um espaço adequado para as pessoas com deficiência e deixar lá suas viaturas. Em relação a este aspecto, não lhe posso assegurar que o espaço está definitivamente reservado como tal. Portanto, não vai encontrar aqui no Estádio Nacional uma placa que, portanto, determina a reserva para este aspecto particular. Mas é uma questão interna e é uma questão, e já agora agradecemos esta crítica, esta observação, de forma que tomemos em consideração este aspecto. Mas dizer que, em relação a espaços de parqueamento, temos de sobra. É uma questão apenas de determinar quais são os locais, obviamente, próximos das rampas, de forma a facilitar a vida da pessoa com deficiência. Portanto, aceitamos esta crítica, esta observação e, às vezes, já agradecemos a vossa atenção por esta particularidade. Mas, antes de terminar, dizer que, desde já, acompanha como é que é a acessibilidade aqui no Estádio Nacional dos Impíritos. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. O que é que é que é a acessibilidade aqui no Estádio Nacional dos Impíritos. O que é que é a acessibilidade aqui no Estádio Nacional dos Impíritos. Boa nova para pessoas com deficiência que gostem de futebol. Mas o ideal era que todos os campos fossem acessíveis. Agora, conheça os sinais para dizer os materiais elétricos. tomada, 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 disjuntor, 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 interruptor. Tomada, tomada, disjuntor, interruptor, lâmpada, tomada, interruptor, tomada, lâmpada. Disjuntor, interruptor, disjuntor. Não esqueça de desacetar aí em casa. Até o próximo programa. Estamos no fim da presente edição do programa da TV Surdo. Deixe o seu like na nossa página do Facebook e subscreva a nossa página do YouTube. Nós voltamos daqui a 7 dias.